Olha, teve uma camosa aí que emocionou a internet, porque ela fez uma homenagem pro pai dela. Vamos ver? Viralizou. Coloca aí. Tá, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Olá. Bom, esse meu vídeo, fazendo a barba do meu pai, realmente deu o que falar, né? Bom, eu sempre procuro estar com ele no Dia dos Pais. Eu acho importante estar com os nossos pais enquanto nós temos eles perto de nós. Mas como eu tenho assunto profissional no Rio, não ia conseguir estar com ele nesse dia. Então eu antecipei a comemoração pra ficar pertinho dele um pouco mais. Enquanto a fazer a barba dele, todo mundo me perguntando se eu costumo fazer a barba. Eu sempre que eu posso, eu faço assim. E olha que eu faço muito bem. Bom, quero aproveitar, quero desejar um ótimo Dia dos Pais a todos os pais. Com muita saúde, com muito amor. E aproveitem esse dia. Que a vida vai melhorar. Feliz Dia dos Pais. É isso aí, minha gente. Feliz Dia dos Pais, pro mundo tá em casa.